Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do Ombrise. Ombrise é uma medicação para DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, usada, ele é usado para tratamento dessa doença. Então ele é um bronco dilatador de utilizar uma vez ao dia, uma droga única, né? Em alguns casos a gente tem que usar drogas múltiplas, com uma, duas ou três drogas. Essa aqui é uma droga única, ela pode ser usada junto com outros, por exemplo, o Ombrise às vezes é usado junto com o CEBRE, que é o glicopirônio, junto com o formoterol, também que é um de medicação de uso curto, ou junto com um corticoide, tipo o budesonida, por exemplo. Tá bom? Então essa medicação é uma medicação potente de uso uma vez ao dia, o que facilita muito a posologia para o paciente. O paciente, o detalhe dele é que precisa ter força para puxar, a gente coloca aqui o comprimido, vou mostrar como é que usa. Abre aqui, coloca o comprimidinho, tem uma garrinha que a gente aperta e fura, então coloca-se o comprimido, fecha, fura e chupa aqui. Conta uns 10 segundos e solta pelo nariz. Tá bom? E depois enxaga a boca. O detalhe é que precisa de força para puxar, Então uma pessoa próximo depois dos 80, normalmente ela perde a força de puxar. Mas até essa idade aí é um ótimo remédio de uso uma vez ao dia. Essa medicação é da Novartis. Lembrando que a gente não ganha nada na indústria farmacêutica, a intenção aqui é só informar o uso correto das medicações. Já eu tinha ouvido falar do Ombrise, Um abraço aí, fica com Deus. Até mais!